Música Galera, eu estou aqui em Jope, na casa de Simão o Leproso. É aqui que Pedro, o apóstolo, estava lá em cima orando e ao meio dia ele teve uma visão de um lençol que descia com animais. E ao mesmo tempo o Espírito Santo mandou três homens aqui para a porta para levar Pedro até a casa de Cornélio. O Evangelho só chegou até mim e você, porque Pedro teve a visão e entendeu que Deus não é propriedade de um povo só. Que eu e você levemos Jesus para todos os grupos de pessoas. Deus não pertence aos evangélicos. Deus não é dos católicos nem dos muçulmanos. Deus é de todo aquele que clama a Ele através do seu Filho Jesus. Aqui na porta da casa de Simão, o Leproso, o Curtidor, que você e eu possamos ser pessoas que levam Cristo para onde for, como o apóstolo Pedro levou quando saiu daqui. Deus te abençoe e seja louco por Jesus. Nunca é tarde para levar o amor de Deus.